A situação não foi diferente em Conselheiro Paulino. No Jardim Califórnia, o rio transbordou, atrapalhando a passagem dos moradores. Essa foi a única ocorrência registrada pela nossa equipe. Nos outros locais do distrito, o rio subiu bastante, mas não chegou a transbordar. Uma cena comum e que chama a atenção é o lixo que transborda nos rios. Apesar de todos saberem os problemas que o descarte irregular ocasiona, muitos ainda insistem nesse ato de desrespeito.